Sabe o King Garfinho, do Toy Story 4, personagem incrível? Eu fiz o teste, passei, gravei. Quando eu saí do estúdio, feliz da vida, o Serginho me... Parabéns, amigo, foi incrível e tal. No dia seguinte, eu fui dirigir. Ele falou, Duda, deixa eu te falar. Chegou um e-mail, eles vão pedir Start Talent, tá? Fiquei arrasado, porque eu tinha amado fazer esse papel, porque ele é muito artesanal, foi feito pelas mãos da dona. E ele tem uma inocência absurda, que ele acha que o lugar dele é o lixo. Então, ele procura o lixo o tempo todo, como se o lixo fosse um paraíso. E eu fiquei arrasado. Eu fiquei muito, muito triste. Falei, putz, eu amei fazer. Passou um tempo, eu sei que eles testaram três Start Talent. Entre eles, acho que dois youtubers, ou três youtubers. Um era que tinha o maior número de seguidores do Brasil, do Instagram. E os outros dois também eram comediantes de stand-up. E nenhum dos três conseguiu chegar lá no Garfinho. Faltando um mês pro filme, uma amiga me passou, ó, você vai fazer o Garfinho. E foi um sucesso esse personagem. Ganhou uma série, o Garfinho pergunta, e ficou.